A qual convê o mercado do Wi-Fi 6i? Estou falando aqui, é muito diferencial o que é o Wi-Fi 6 do Wi-Fi 6i. O Wi-Fi 6 é a tecnologia Wi-Fi de sexta geração dentro das faixas existentes hoje, as faixas que estão aí sendo utilizadas para sistemas não licenciados. E o Wi-Fi 6i, essa tecnologia é já estendida para essa faixa nova, a faixa de 6 giga. O mercado hoje já tem, você perguntou como é que está a situação no mercado mundial, se a gente pensar em termos do Wi-Fi 6i, isso já é, já estão aí nos terminais, nos dispositivos móveis existentes hoje, você já tem o Wi-Fi 6 sendo utilizado nas faixas existentes. Agora, na faixa nova, isso aí é a nova perspectiva. Como é que a Qualcomm vê isso? A gente vê as faixas existentes hoje, a faixa de 2.4 e a faixa de 5 giga, por exemplo, como faixa de extensão, aquela complementação das tecnologias licenciadas existentes. Então, o 4G, o 3G, eles acabam chegando no final, na ponta, e você tem no usuário, nos ambientes, na indústria, os sistemas Wi-Fi como complemento dessas tecnologias. O Wi-Fi 6i é uma banda bem maior, uma faixa de 1.200 MHz, em que vai ser o futuro do complemento das bandas dos sistemas licenciados, dos sistemas 5G licenciados. A Qualcomm defende o uso dessa faixa integral para sistemas Wi-Fi 6i, não para sistemas licenciados, porque a gente entende que essa complementação do que a gente tem também, que são os sistemas licenciados, vai ser importante você ter uma faixa. Como o cara colocou aí, esses equipamentos que vão funcionar na faixa do 6i, eles são, com uma faixa muito maior, você vai ter capacidades, bandas muito maiores, podendo chegar até a 320 MHz quando você tiver o Wi-Fi 7, que é a próxima evolução dos sistemas Wi-Fi. Hoje a gente está falando do 6i, a gente vai até canais de 160 MHz. Em 160 MHz você tem possibilidade de colocar até 6 canais de 160 MHz e 60 canais de... 7 canais de 160 MHz e 60 canais de 20 MHz dentro dessa faixa. Então isso dá uma flexibilidade bastante boa e aderente com a necessidade que a gente vai ter para cumprimentar os sistemas licenciados. Hoje a gente não tem produto ainda usando nessa faixa, os produtos estão para serem comercializados. No caso do Brasil, a gente entende que depende de uma decisão da Anatel. Os fabricantes, como o Cisco, por exemplo, e outros que fabricam equipamentos, módulos, modems e Wi-Fi, eles estão perfeitamente preparados para começar essa fabricação, inclusive aqui no Brasil. Então o mercado é muito promissor nessa área. Então apenas dependendo dessa decisão da Anatel para começar a disponibilizar esses produtos. Então para o Wi-Fi 6i, a gente já tem 6, sem ser na banda estendida, na banda atual, já existem produtos aí. Comercializar, fabricar na banda estendida vai depender evidentemente da decisão da Anatel para saber exatamente onde vai ficar essa banda. É importante a gente ressaltar também que a Anatel, a Qualcomm, defende essa faixa toda para sistemas não licenciados, o que é um pouquinho diferente do que é só para Wi-Fi 6i. E quando a gente fala em sistema não licenciado, a gente fala dessas duas tecnologias, o Wi-Fi 6i e também para o 5G, New Radio Unlicensed, que é o 5G usado na faixa não licenciada, a espelho do que a gente tinha também nas outras faixas não licenciadas, o LAA. Então esse é um mercado também que a Qualcomm entende que vai acontecer. Nós temos tecnologia desenvolvida também para isso. A padronização do One License, do New Radio Unlicensed, ainda não está finalizada, está em processo de finalização, já se iniciou no 3GPP e a expectativa é que seja terminada essa padronização até o ano que vem. E essas duas tecnologias vão conseguir conviver. Então o Wi-Fi 6i e o Wi-Fi não licenciado, o NRU, eles vão conviver nessa mesma faixa de forma harmônica. Uma coisa que é muito importante a gente dizer também e ressaltar é que você tem nessa faixa do 6i, da faixa de 6 GHz, uma série de sistemas existentes hoje. A faixa não está limpa. A faixa é toda utilizada por uma quantidade enorme de sistemas fixos, por sistemas fixos, por satélite e até para o Leandro Eletrônico New Gathering, que usa para reportagem externa. Então esses sistemas todos existentes se você for usar isso para licenciado, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o processo de limpeza da faixa. E isso é um processo muito demorado e com impactos bastante grandes. Quando a gente fala em usar isso para o Wi-Fi 6i, a gente pode fazer isso agora, porque esses sistemas convivem com os sistemas existentes, sem possibilidade de interferência. Por quê? Porque a ideia é ter no início, pelo menos isso só para aplicações indoor. Então assim, não temos produtos ainda, a tecnologia está desenvolvida, a Qualcomm já lançou o seu chip recentemente para essa aplicação. O produto em si vai ser na hora que decidir sobre essa questão do espectro e os fabricantes então torçam para que estejam usando o nosso chip começar a construir os seus produtos e colocar no mercado.